Música Toda produzida, ó. Doidinha pra arrumar o velho, né? Respeite seu demônio. Juízo. Tá. Tá? Te amo, viu? Tá, meu. Até mais tarde. Tchau. VALDO! Vocês não viram o Valdi por aí, não? Não vi, não. Não vi, não. Faz quanto tempo que ele desapareceu? Ele não dormiu em casa essa noite. Volta pra casa, descansa. Daqui a pouco ele aparece. Aqui consta que ele não veio nem ontem, nem antes de ontem. E ele tem umas faltas preocupantes. Tá sabendo alguma coisa, Valdi? Já fui na polícia. Eu não quero polícia aqui, não. Gente que é bom você, nunca vão ter nenhuma pena. Quem são? Nossos filhos desaparecidos na ditadura militar. E a senhora nunca mais encontrou seu filho? Nunca mais. E como eu, muitas mães. Seu filho não tava na escola. Boa coisa ele não devia tá fazendo. Vieta da puta! O que que cê falou lá na delegacia? Falei o que eu sei. O que que cê sabe? Tem gente aqui que sabe o que aconteceu. Nós mães, quando perdemos nossos filhos, nós perdemos a metade do nosso corpo. E o que sobrou é pra luta. Não tem outro caminho. O estado que atua hoje é o mesmo de onde? Onde as antígonas terão que ainda enfrentar os cri...